Alô, meus amigos da Rádio Difusora, que semana importante essa? E a nossa emissora tem trazido uma série de entrevistas e, claro, essa semana, que é a semana de Corpus Christi e semana da centésima, quadragésima, segunda edição da Festa de Santo Antônio, estamos reforçando essa temática da religiosidade, da fé, para todos que nos acompanham. Bem, nas últimas horas, inclusive, fizemos uma entrevista aqui com o Padre Ricardo Fontana, pároco de Santo Antônio, e agora com esta proximidade, está se aproximando a Festa de Santo Antônio, padroeiro de Bento Gonçalves, que esse ano chega com esse desafio, através da tecnologia, das plataformas digitais, nós queremos ouvir um dos representantes dos festeiros, isso, né, porque há um grupo de festeiros que vem trabalhando e também teve que se reinventar, né, desde a pandemia que afetou os mais diferentes segmentos. Mas a Festa de Santo Antônio está confirmada, sem a presença física de fiéis e com a sua programação especialmente agregada à tecnologia. Um dos festeiros, o Andrei Arcari, gentilmente conversa com a Rádio Difusora, a partir de agora, em vídeo, também estamos em áudio para a nossa emissora, nós queremos cumprimentar o Andrei e saber, né, como é que tem sido esse reinventar dos festeiros, desde que mudaram alguns planos, mas a festa está confirmada, né, ela acontece no próximo sábado. Bem-vindo aqui, Andrei, tudo bem? Fale um pouquinho para quem está nos acompanhando. Bom dia, Felipe, bom dia a todos os ouvintes, a todos que vão nos acompanhar aí pelos vídeos. É um prazer estar aqui com vocês e trocando essas ideias, essas informações, né, comunicando sobre a nossa querida Festa de Santo Antônio. Nós iniciamos nossa caminhada, né, em 2019 ainda, já em setembro as equipes começam a se reunir, né, então a gente tem, tivemos diversas reuniões, né, iniciais para poder estruturar a festa, que é uma festa grandiosa, né, que envolve muita gente, muitos devotos, né, uma estrutura grande e ela precisa ser do tamanho que ela merece, né, então, inicialmente pensamos tudo nos mínimos detalhes, né, estávamos muito bem preparados para essa caminhada, né, para essa missão e no início desse ano a gente se deparou, né, com essa situação da pandemia. A gente, foi possível a gente iniciar algumas ações, né, nós realizamos um evento com a imprensa, onde a gente fez uma apresentação inicial, né, um pré-lançamento da festa, que foi muito bacana, né, foi fantástico, uma ação também inovadora e conseguimos realizar a festa de lançamento e a festa do Tonito, né, que é uma homenagem muito merecida para os festeiros da centésima quadragésima primeira festa de 2019. E aí, logo na sequência, então, a gente ficou impossibilitado de poder ter o contato físico e de realizar mais ações presenciais, né. Mas, logo de cara, inicialmente, a gente já iniciou, né, então, iniciou a adaptação para essa nova realidade, né, tentando entender o que queria acontecer e também utilizando a tecnologia, nós não deixamos de nos encontrar, né, de realizar os nossos encontros, as nossas reuniões. Então, já de imediato, começamos a nos reunir através dessa plataforma, né, que hoje é muito utilizada, utilizada por diversas empresas e por vários eventos já. E nós, se adaptando também a essa realidade, começamos a utilizar para poder, primeiramente, poder se reunir, né, entender o que estava acontecendo, né, que é um momento que todo mundo estava meio sem saber, né, o que queria acontecer. E, na sequência, continuar pensando, né, e trabalhando a nossa programação, né, e de que forma que a gente poderia realizar. Então, logo em seguida, a gente iria começar as visitas do padroeiro, né, então, nós tivemos que nos reinventar, né, para poder manter a programação, né, honrar a Santo Antônio, né, e também poder continuar transmitindo a palavra de Deus, né, levar a palavra, que é o nosso lema, né, de 2020, né, com Santo Antônio e denunciar, né, tudo que a gente planejou, a nossa missão era levar a palavra. Então, conseguimos estruturar missas online, né, missas através dos canais digitais da paróquia, para que todos, para que as comunidades também fossem homenageadas, né, fossem representadas, né, por todo o seu carinho também que tem por Santo Antônio, por toda a devoção, né, por toda a história. Então, conseguimos nos organizar e estruturar essa nova forma e também a cada semana a gente ia discutindo, né, promovendo novas ações, pensando em novas ideias de como a gente poderia estar inovando, né, se transformando nessa nova realidade. Então, é um desafio muito grande, né, porque a gente estava preparado, né, não só nós festeiros, mas toda a comunidade também estava preparada para essa grande festa, né, mas a gente não pode se deixar desanimar, né, Santo Antônio, né, Jesus Cristo, né, nos pede isso, né, de sempre estarmos firmes, né, e poder estar conduzindo a festa dessa forma, né, e levando a palavra e levando, rezando junto, né, pedindo orações, né, para que isso também se resolva, passe, né, o mais rápido possível. Esse momento de união, de oração agora, nesse momento, é muito importante, né, então acredito que a gente também está, estamos numa missão nesse sentido, né, de poder todos juntos orarmos e sairmos dessa o quanto antes. Então, realizamos as visitas, né, que finalizou agora no último domingo, com a presença de Nossa Senhora de Caravaggio, de Farroupilha, né, então foi uma missa especial, né, muito bonita, uma celebração muito emocionante, né, creio que também um momento histórico, porque não sei se teve uma outra oportunidade, que a Nossa Senhora de Caravaggio esteve presente dentro do nosso santuário, né, nos visitando, visitando a Santo Antônio. E, assim, as pessoas também estão podendo acompanhar, né, rezando junto, né, acompanhando a missa através das plataformas, e agora também recentemente, durante a trezena, com o apoio e a participação aí da rádio difusora, né, mais algumas rádios, algumas TVs também. Então, isso vai ampliando os horizontes, vai ajudando muito, né, vai dando, vai propiciando que cada vez mais essa missão e essa palavra chegue na nossa população, e nos nossos fiéis. Quer dizer, uma longa caminhada aí que todos vocês têm passado, e agora a expectativa, então, é para o dia da festa, né, o sábado, e que vai ter algumas situações atípicas, né, sem a presença física dos fiéis, mas, pelas plataformas, eles vão conseguir, né, se aproximarem da proposta da festa, né, o reforço da palavra, e aí se torna, então, o desafio cada vez maior, como foi dito aqui na nossa intervenção inicial. O que vocês festeiros esperam, então, para o dia da festa? Vocês que estavam tão empolgados lá atrás, quando foram anunciados, e, claro, que imagine o que não tenha passado, né, tanto na sua cabeça, da esposa, dos demais casais de festeiros. Olha, um dia eu sou festeiro e vou ter esse contato físico com os fiéis, só que agora não vai ser possível por questões de saúde. Como é que vocês estão imaginando esse dia da festa aí no sábado, hein, André? Olha, a gente está, por mais que estamos vivendo esse momento, os festeiros sempre foram e estão um grupo muito unido, né, e estão felizes, né, por, de uma forma ou de outra, a gente está realizando a festa, né, e o dia, o dia 13 vai ser um dia muito especial, a gente vai começar já às seis horas com a Alvorada Festiva, né, com o Replicar dos Sinos. Às oito e meia nós vamos ter a primeira missa com transmissão online, através das rádios e também de TVs, né, vai ser uma missa também lindíssima, e também vai ser a missa com a ação das cestas básicas, né, em parceria aí com essa atitude fantástica aí da Rádio Difusora, em parceria com a paróquia, né, de poder também estar colaborando, né, com os mais necessitados neste momento, né, que também era um dos lemas aí do nosso querido Santo Antônio, né. Então vai ser uma missa lindíssima, com todas as doações que estão sendo realizadas, né, Felipe, eu creio que ainda vamos receber muitas doações, né, já fica o convite a todos, e todas essas cestas básicas vão estar colocadas lá no nosso santuário, né, então certamente vai ser muito emocionante. Ao meio-dia também nós vamos ter uma benção, né, do alimento com o nosso bispo Dom José Gislon, né, que também certamente será muito forte, intenso, né, já que também a gente não vai estar podendo fazer o almoço festivo, ao meio-dia, o tradicional. E às 18 horas, e antes, então, também nós vamos ter uma procissão motorizada, às 10 horas da manhã, né, com trajetos que nós vamos circular com o nosso santo, né, pelas nossas comunidades. Então também isso a gente pensou para poder sair um pouco do santuário, né, e passar com o santo, os padres darem suas bênçãos nas comunidades, e também em alguns locais, nos nossos hospitais, em algumas entidades, né, que vão estar nos trajetos e que já foram divulgados na imprensa. Então as procissões, elas vão sair umas 10 horas da manhã, nós vamos se dividir em três equipes, né, três carreatas, para a gente poder contemplar todas as comunidades, né. Então vai ser bem intenso, né, nós vamos ter umas 10 da manhã e uma outra às 14 horas da tarde. Ao meio-dia essa bênção que eu comentei com o bispo, e finalizando, então, as 18 horas com a missa de ação de graças, né, e a apresentação dos festeiros de 2021. Essa missa, então também muito especial, será presidida pelo nosso querido bispo, Dom José Gislom. Então, por mais que nós, infelizmente, não vamos ter contatos físicos, em razão do momento, dos cuidados que a gente precisa, né, estamos em unidade com a igreja e com nossos padres, mas nós vamos, estamos fazendo o que nos, o que é possível ser realizado, né, para efetivamente honrar Santo Antônio, honrar essa história, dessa festa, né, de 142 anos. Então, vamos procurar realmente passar com Santo Antônio, né, circular com ele, para que ele abençoe a nossa cidade, nossas comunidades, para termos um dia diferente e marcante também, né. Creio que será bem, de muita valia, essas ações e, e a gente conta aí com a colaboração de toda a comunidade, a compreensão, né, para, para que a gente também possa ter sucesso, e muitas pessoas também acompanhando, né, que o objetivo de tudo isso é que o resultado final é as pessoas, né, poderem receber a palavra, poderem receber as bênçãos, né, que todo mundo tanto almeja. Certo. Bem, até uma pergunta que eu fiz, né, na entrevista que realizávamos com o padre Ricardo, foi justamente o que você falou agora aqui do grande objetivo, né. A cada ano, qualquer programação religiosa tem, né, o foco, o objetivo, né, de reforçar a palavra, de levar a mensagem, né, de levar a fé para todas as pessoas que vivenciam, né, que participam, sejam fisicamente ou seja através aí das plataformas online, como é, né, a festa desse ano. E a pergunta, então, agora é qual é o sentimento, né, da comissão de festeiros de vocês, o que que vocês realmente tem, né, de prospecção de tirar quando terminar a festa, né. Quer dizer, a festa acontece no sábado, quando ela for concluída, o que que pode, digamos assim, ser aquilo que vai contentar a todos vocês que há muito tempo vem preparando. Claro, é a palavra chegar, naturalmente, mas diante de todo esse cenário, o que que pode ser definido como a melhor resposta, né, pra esse cenário e essa festa que é uma festa que vai ser diferente no sábado, né, Andrei? Sim. Eu acredito que o nosso maior legado, né, da centésima, da 42ª festa será essa ter levado a palavra pra muito mais pessoas, né, ter ampliado essa divulgação nos meios digitais, né, que até então era muito tímida em nossa paróquia. Isso a gente estava pensando já, né, nós estávamos planejando desde o ano passado, né, se a gente olhando o nosso cartaz da festa, o cartaz oficial da festa hoje, a gente tem muitos elementos, muitos símbolos que remetem a isso, né, e nos deixam esse cartaz muito atual pra esse momento. então nós já vínhamos pensando, né, e planejando essa expansão, né, da palavra, dessa transmissão de missas, né, de poder romper fronteiras, né, e cada vez mais chegar nesse meio digital que é hoje o meio mais utilizado na atualidade, né, então essa transformação digital, a gente já vinha pensando isso ainda no ano passado, né, a gente tem no próprio cartaz, a gente tem um mapa, um mapa mundi com as conexões, e essas conexões então remetem esse nosso objetivo, né, de poder romper barreiras, né, avançar, levar a palavra para o mundo inteiro, né, e isso chega até nos arrepiar hoje, porque certamente foi uma ação do Espírito Santo de nos orientar, né, com relação essa necessidade de termos isso presente, né, então o meio urbano, as conexões, a palavra, né, o nosso legado vai ser um legado de muita fé, né, de muita oração e de expandir horizontes, de estruturar, né, a paróquia também nessa questão das transmissões das missas digitais, né, nunca tivemos tantas transmissões, né, nos canais digitais, isso certamente é um legado que vai ficar, a gente está possibilitando que pessoas que eventualmente antes, até anteriormente não poderiam participar das missas no nosso santuário, né, por incapacidade física, ou por estar longe, ou por até estar hospitalizada, hoje qualquer pessoa pode estar comungando, né, com a gente através das plataformas digitais, assistindo as missas, orando, né, fazendo seus pedidos, então o nosso legado certamente vai ser isso, e creio que isso não tem como voltar mais para trás, né, então a gente estamos, como já comentei, nós festeiros estamos unidos, estamos felizes, porque tudo que é possível a gente realizar, a gente está dentro das nossas capacidades, a gente está fazendo, né, estamos levando a palavra em diversos meios, também entramos no no YouTube, no Instagram, né, estamos difundindo toda essa toda essa essa estrutura que é possível, né, e certamente a gente está chegando no coração aí de muitas pessoas, né, e isso irá continuar sem dúvida nenhuma. Que legal. Muito bem, André, eu queria então cumprimentar, né, vocês aí por toda essa dedicação, nessa caminhada de preparação, e agora é aguardar a festa, naturalmente, no sábado, a centésima quadragésima segunda edição da festa de Santo Antônio, né, deixar o espaço aqui para que você mande um último recado a todos que estamos assistindo, que estão acompanhando essa nossa conversa, e dentro do recado, né, o foco principal da festa já foi falado aqui nessa nossa, nesse nosso bate-papo, é importante falar também da ação entre amigos, né, que é a rifa de Santo Antônio, que está de pé, apesar da programação virtual, e aí, como recado final, eu acho que seria interessante você trazer mais algum informe a respeito, até para aquelas pessoas que daqui a pouco ainda querem adquirir, como é que podem fazer, algumas que adquiriram no dia da festa, agora não vai ter o público, né, acho que é importante como recado final e te agradecer também pela disponibilidade de falar com a Rádio Difusora. Imagina, desde já, agradeço, Felipe, a você, a Rádio Difusora, nossa grande parceira, né, sempre a Difusora está presente nas festas, né, mas esse ano também de forma muito especial, nos acompanhando, realizando as transmissões da Trezena, todos os dias às 18 horas até o dia 12, né, e certamente no dia 13 também vão realizar as transmissões das missas do dia festivo, também nossa parceira, né, e promotora aí dessa ação das cestas básicas, né, que eu já comentei, que é uma ação fantástica e muito importante neste momento de dificuldades, né, que estamos passando, então, muito obrigado, então, em nome de todos os festeiros, em nome da paróquia também, agradecemos de coração, obrigado pelo espaço, né, estamos sempre à disposição, é sempre um prazer falar com vocês, e para finalizar, eu gostaria de, então, só comentar sobre a nossa ação entre amigos, né, que é uma ação que foi, estou mostrando aqui um talão, né, que é uma ação muito bacana, com excelentes prêmios, né, nós temos aí dois automóveis, um sofá eletrônico, um colchão com box, temos também uma viagem para Nossa Senhora de Aparecida em Aparecida e uma cozinha, né, a cada cautela são dois números, né, que tem a chance de concorrer e custam simples dez reais, né, então, é muito acessível, a nossa ação entre amigos, ela tem prêmios excelentes e é uma forma muito bacana de poder ajudar a nossa paróquia, né, as ações sociais, a paróquia, ela sempre realiza muitas ações, por mais que, às vezes, não apareçam, né, mas tem muita coisa que é realizada, muito auxílio, auxílio às comunidades, né, a construção de novas igrejas, agora nesse momento também de dificuldades, né, qualquer colaboração é muito bem-vinda, é necessária e, além de colaborar, está concorrendo a excelentes prêmios, né, são dois automóveis, primeiro e segundo prêmio são automóveis, então, é muito bacana e a gente, faz o convite para quem ainda não adquiriu a sua cautela, o seu talão, né, de poder estar colaborando e também já agradece a todos que já estão colaborando com a gente, né, o importante é reforçar é que a Ação Entre Amigos ela sempre, ela é muito querida, né, pela nossa comunidade, então a aceitação dela é muito boa, né, por termos bons prêmios, pelo valor acessível e também por ela ser muito querida aí pela comunidade, por ajudar Santo Antônio, então a aceitação, por mais que a gente está num momento difícil, as pessoas estão sendo bem caridosas e solícitas e estão colaborando com a nossa Ação Entre Amigos e nós estamos muito felizes. Ela vai, ela vai, ela não, ela não encerra agora, né, ela vai ser sorteada no dia 29 de agosto, então a gente tem também mais um tempo aí para continuar essa comercialização. Atualmente a gente tem, está comercializando em alguns supermercados da cidade, também com nossos festeiros, então quem conhece algum festeiro pode entrar em contato, também ela está disponível na secretaria da paróquia, então também pode entrar em contato com a paróquia, também pode nos chamar aí pelas redes sociais, né, algum comentário ou chamar no message, enfim, a gente vai, vai, vai até você ou envia as cautelas, a gente, a gente dá um, acha uma forma de poder também entregar para quem está querendo colaborar e nesse momento não, 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 não pode ou não consegue sair de casa, né, então só, só agradecer mesmo, acho que tudo que está acontecendo aí e a gente está conseguindo de uma forma ou de outra realizar festa, realizar as ações, né, e agradecer a todos aí pela audiência, agradecer a rádio, né, e contamos todos aí com a audiência de vocês nas missas às trezenas, às 18 horas, hoje já temos outra missa, e no dia 11 também de Corpus Christi, que vai ser um dia especial, né, vamos ter uma missa às 8h30, também vamos ter as processões motorizadas com a presença do Santíssimo Sacramento, né, que também vai ser passado para fazer uma bênção geral aí na nossa cidade, e no dia 13, o nosso querido dia festivo aí, que vão ter belíssimas missas e belíssimas ações. Muito obrigado a todos. Muito bom. E viva Santo Antônio, né, é isso aí. Viva Santo Antônio, viva Santo Antônio. Muito obrigado por ele. Obrigado, viu, obrigado a gentileza então do André Arcari, que é festeiro de Santo Antônio, conversando conosco, conversando aqui na Rádio Difusora, em mais uma entrevista especial, entrevista essa, na semana da centésima quadragésima segunda edição da Festa de Santo Antônio, com o repórter Felipe Machado. Obrigado. Obrigado.